Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme estreou em 2007. É o filme Duro de Matar 4.0. Um filme muito legal, estrelado pelo Bruce Willis. Um filme que tem ação, é um filme policial e suspense. Duro de Matar 4.0. Esse é o quarto filme, depois desse tem o Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer. De 2013, é uma franquia que tem vários filmes muito legais, Duro de Matar, estrelados pelo Bruce Willis. Duro de Matar 4.0, o filme custou 110 milhões. Para ser feito, o filme foi muito bem nas bilheterias, recadando 388 milhões. O filme Duro de Matar 4.0, o filme tem crítica no site Hotamatoys, tem crítica positiva no site Hotamatoys. Sede crítica de 82%, de crítica positiva 82%. Enquanto a nação se prepara para comemorar o dia da independência, o policial veterano John McQueen cumpre outra missão de rotina, trazer um hacker para ser interrogado. Enquanto isso, um vilão chamado Thomas Gabriel lança um ataque contra a infraestrutura dos computadores dos Estados Unidos. Quando o caos começa a se estourar ao seu redor, McQueen é forçado a usar seus métodos antigos para lutar contra uma ameaça de alta tecnologia. Duro de Matar 4.0, o filme de ação, policial e suspense. O filme estreado pelo Bruce Willis, também em 2007. Esse é um filme que gostemos de assistir. Até a próxima e tchau!